Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Alan Moura Oliveira Gonçalves. Eu sou psicólogo especialista em psicologia clínica e atuo como psicanalista em consultório há 10 anos, tendo escutado milhares de pacientes. Nós vamos começar juntos, pois eu vou meditar com vocês e farei uma meditação guiada para tratar a ansiedade. É importante que você faça todos os dias esse guia, por ao menos um mês. Assim você poderá modular resultados mais consistentes. Então, vamos lá. Para que sua experiência seja agradável, procure um lugar calmo onde você se sinta à vontade, de temperatura agradável, onde você possa deitar-se e usar fones de ouvido. Vamos começar com você relaxando todos os músculos do seu corpo. Se você preferir, você pode fazer um exercício simples no qual você contrai todos os músculos do seu corpo com força, sentindo todos os que você puder, por meio de uma contração bem consistente. Contudo, depois você os relaxa o máximo que você puder. Em seguida, vai prestando atenção cada vez mais apenas no tom da minha voz. E agora, você começa a sentir-se confortável, confiante e seguro e passa a focar apenas na sua respiração. Vamos respirar juntos. Para criar uma boa conexão de confiança e bem-estar, assim como uma agradável calma. Primeiro, inspire e foque nessa inspiração. Inspire e respire pelo nariz, num ritmo leve e calmo, imaginando as ondas do mar que quebram na areia da praia. Esse será o seu ritmo. Vamos aproveitar esse tempo para respirar de forma profunda e lenta, focando toda a sua concentração nessa respiração que cria uma conexão poderosa e revigorante, principalmente calma com o seu ser. Agora você vai se imaginar sentado confortavelmente em um grande gramado, fino, fino, de textura agradável, localizado no alto de uma montanha. A temperatura é fresca, a brisa é leve. Você fecha os olhos para escutar o som belo e harmonioso de pássaros celestiais. Sente a brisa que vem do norte, como o sopro de Deus, bem leve, com frescor, revigorante, harmoniosa, surpreendente, mas muito calma. As vegetações ao seu redor são poderosas. Árvores exalam perfume leve e amadeirado. As flores são perfumadas com cheiro cítrico e levemente doce. Estão desabrochadas e exalam o auge de seu perfume delicado. Quando você abre os olhos dentro desta meditação, ainda no alto da montanha, você se depara com um horizonte infinito. Sua vista se perde entre nuvens e montanhas, ainda mais altas e belas. O céu é azul e laranja, cheio de nuvens. Nimbos gigantes formam anjos, feito com um branco de magnitude sobrenatural. As árvores que você consegue avistar estão cobertas por belos frutos e flores. Os animais bebem água em um riacho de água limpa e fresca e que, mesmo distante, ecoa o som de suas cachoeiras até você. Isso te acalma e te traz paz. Nesse instante, você avista em sua frente uma estrada de terra dourada no alto da próxima montanha. É uma estrada longa, mas possível de ser feita em uma caminhada, devido à sua textura especial que te impulsiona naturalmente a cada passo. A textura da terra é sentida em seus pés. Ela não faz poeira. Apenas massageia a sola dos seus pés com muita destreza. No final dessa estrada, há um castelo construído somente para você. Ele está aguardando você iniciar o trajeto. Você caminha sem pressa, sempre respirando, aproveitando a jornada, sentindo os aromas das árvores que fazem margem à estrada. Você para e vê um animal silvestre muito belo, o mais belo que você consegue imaginar ou que você se lembra. Ele é inofensivo. Você o conhece. Ele se aproxima calmamente. E você se sente convidado a acariciá-lo. Assim você o faz. Ele responde deitando no chão e sobressaltando sua barriga, com muita doçura, pedindo ainda mais carinho. Você curte essa pequena parada, mas continua seu passeio curativo. Segue com passos leves, respiração profunda e tranquila, olhar sereno em direção ao horizonte que, em seu final, é contemplado com um gigantesco castelo. Ao chegar, você vê uma porta enorme, muito maior do que você precisaria para entrar. Você respira fundo. Fecha os olhos em frente a ela. E então ela se abre. Uma luz muito bonita de cor azul que vai ficando cada vez mais clara e branda. Que te convida a entrar e a respirar profundamente. A luz equaliza-se em um tom perfeito para que você entre. Seus olhos sentem-se bem lubrificados e com um fascínio suave ao entrar no castelo. Ao perceber o ambiente por dentro, o castelo parece gigante, muito maior que de fora. Feito somente para você. Com objetos e móveis grandiosos que são do seu absoluto gosto e bem-estar. Há também um piano de cauda, negro, brilhante, que começa a tocar uma música que harmoniza com o ritmo das ondas do mar, quebrando na terra com a sua respiração. E assim você respira também. No tempo do mar, no tempo de uma música tocada por anjos. Imagina quão sublimes são as notas tocadas nesse piano. Essa música foi feita para você. Ao caminhar um pouco, você avista uma escada de ouro branco, com degraus grandes e um corrimão feito com a pedra preciosa que você mais gosta. Ao subir a escada, você já está em paz, mas um pouco curioso. Toca o corrimão e sente uma textura preciosa e agradável que te passa uma segurança imensa para continuar a subir. Sempre respirando, calmo e sereno, e estando conectado com o momento presente de cada degrau. No final da escada, há uma porta de cor branca com uma maçaneta majestosa, a mais bonita que você já viu. Um puxador de diamante, o que você preferir. Ao entrar, você se transporta para outra dimensão. Uma atmosfera que te acolhe em toda a grandeza e poder do universo. Você começa a flutuar e seu corpo descansa e seu corpo descansa na magnitude da imortalidade e do amor. As estrelas brilham no tempo calmo da sua respiração, num universo infinito, num céu triunfante. Você sente paz em um descanso jamais experimentados. uma brisa poderosa vem em sua direção. Ela tem um poder de purificação e penetra cada célula do seu corpo. Toca sua face, sua barriga, o seu peito, movimenta seus cabelos, te faz sorrir por dentro e te faz sentir que seus medos estão sendo curados. Eles estão indo embora. Você enfrenta as memórias com calma e com a certeza da eternidade. A partir de agora, você não tem mais medo e passa a entender a morte apenas como um filtro, um filtro sábio da sua fé. Nesse momento, você sente a certeza da sua eternidade e se torna muito, muito, muito mais sábio, mais calmo, substituindo todos os pensamentos inferiores por pensamentos superiores de verdade e boa medida de otimismo. O medo vai embora por completo. Você respira, sente o poder do universo. Agora você não tem mais ansiedade, você tem a fé na eternidade. Agora você irá buscar dentro de você seus desejos e sustentá-los em sua vida com muita calma e sabedoria celestial. Dada por Deus, não existem mais pré-ocupações, apenas fé e confiança no seu poder de resolução. você respira e absorve a luz da estrela mais brilhante que sempre vai poder te iluminar. Absorva a energia dessa estrela como um poder supremo. Agora você tem coragem, você pode abrir os olhos, você pode entender que o medo dos outros não é seu. Com os olhos abertos, você sabe que quando quiser no seu dia a dia, você pode ir até o seu castelo e se renovar na brisa celestial do universo. Esse guia foi feito com muito amor. Faça-o todos os dias ao menos por um mês. Comece seu dia assim e verá que você pode mudar tudo se quiser, respeitando a sabedoria do universo, de amor e cura, calmo e sem pressa, que ama e aprecia cada segundo. Namastê. Amém.